Oi gente, eu sou a Anny e esse é o meu canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre organização de contas morando sozinha ou sozinho também. Em um dos últimos vídeos do canal eu compartilhei com vocês os gastos que você tem quando você mora sozinho, tanto os gastos gerais quanto os valores médios dos meus também. E outro assunto que vocês tanto me pediam quanto aquele era pra falar sobre como eu organizo financeiramente pra arcar com esses gastos todos os meses. E eu confesso que eu pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo ou não, porque sinceramente, gente, eu não tenho uma organização fixa. Tipo assim, eu tenho planilhas e contadores, sabe, tipo, dou baixo todas as notas e anoto tudo que sai, tudo que entra. Eu basicamente tenho uma organização geral assim na minha cabeça de o que eu vou falar pra vocês nesse vídeo agora. Mas, apesar de não ser algo super mirabolante, super trabalhoso, eu espero que essa é a minha experiência e isso que eu faço possa te ajudar. Então, é isso e vamos lá. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não se esquece do like, porque ele é muito importante para mim, tá entendendo? Também se inscreve no canal caso você se interesse por esse tipo de assunto, porque aqui é o que mais tem. Minha vida manda sozinha, que é o que eu mais compartilho e não se esquece de comentar caso ficou alguma dúvida aqui no bloco de informações, que com certeza eu vou ler e vou te responder também. Bom, então, bora lá. Como eu falei pra vocês, não existe um mistério, um misterioso, uma coisa super elaborada, mas vocês queriam saber como eu fazia, né? Então, aqui está como eu faço. Então, vamos lá. Seguinte, como que eu me organizo financeiramente pra pagar minhas contas em geral, não só as contas da casa, enfim, mas, enfim, como que eu me organizo financeiramente? Pra quem não sabe, tem vídeos aqui no canal, inclusive, se você tiver interesse em entender melhor, mais aprofundadamente, e também de minha rotina de trabalho. Eu trabalho em várias coisas. Eu tenho diversas funções, diversas profissões, que são editora de vídeos, que eu edito vídeos profissionalmente, então, pra canais aqui do YouTube. Também tem o meu canal aqui do YouTube, que também é uma fonte de renda. E também tem o meu trabalho como influenciadora, que se divide tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, aqui no YouTube, através dos anúncios, tudo mais, e de views, existe um valor que é pago. E lá no Instagram, através de publicidades, que eu não faço muitas, mas acontecem. Lá no Instagram também, inclusive, marcas, por favor, manda jobs. Então, é através desses meios aí que eu tenho entrada de renda na minha vida. E assim como a pessoa, por exemplo, que trabalha na CLT, eu tenho dias em que existem pagamentos por parte dos clientes, por parte do YouTube, por parte das empresas que me contratam pra fazer publicidade. Então, eu tenho num calendário as datas anotadas todos os meses, ou enfim, dentro do período que eu preciso receber, onde esse valor vai entrar. E assim, eu me organizo pensando nesses dias. É muito simples, na realidade. Se eu recebo, por exemplo, no dia 20 do mês, eu sei que eu tenho que colocar meu cartão de crédito pra ver isso tudo no dia 25. Porque antes do dia 20 eu não vou ter dinheiro pra pagar aquele cartão de crédito, entende? Então, é mais ou menos assim que funciona. A diferença é que, como eu tenho alguns vários clientes, a grana vai entrando ali em dias alternativos. Nem tudo entra junto, sabe? Tipo, existem clientes que pagam no mesmo dia, todos os meses, mas existem, por exemplo, o que paga no começo, o que paga no final, o que paga no meio. Então, isso me ajuda a ter uma maior flexibilidade e também entender que as contas do final do mês, eu vou pagar, de repente, com o cliente que paga no final do mês. E aí, as contas do meio do mês eu pago com quem entra no meio do mês, o começo do mês com quem entra no começo do mês. Claro que isso não é uma regra, mas eu sei que, por exemplo, eu tô contando com aquela grana naquele dia pra pagar aquela conta que vence logo em seguida. Deu pra entender? Então, basicamente, o que eu faço é ter na minha agenda todos os dias de entrada e todos os dias de saída. O que isso significa? Todos os dias que eu vou receber e todos os dias que eu tenho uma conta pra pagar. E esses dias que eu coloco são os dias de vencimento, que é o prazo máximo que eu tenho pra pagar essa conta. Então, tudo bem, a fatura fechou no dia 15, mas ela vende só no dia 25, então eu tenho até o dia 25 pra pagar. Se eu puder pagar no dia 15, no dia 20, no dia 22, tudo bem. Mas eu sempre coloco no meu limite do prazo máximo, porque eu sei que até ali eu vou conseguir dar um jeitinho de parar. Tá, Ana, mas eu não tenho várias entradas no mês. Eu tenho trabalho de série T e eu tenho uma ou duas entradas por mês. E não tem problema, se você, de repente, quiser aplicar esse mesmo método ou quiser se basear na minha experiência, o que você pode fazer é anotar os dias que você recebe. Então, série T normalmente é adiantamento e salário ou só salário. Se você recebe todo dia 30, então coloque as suas contas pra vencer até o dia 10 do próximo mês, né? Porque assim você consegue ter esse tempo e saber que você vai ter a grana antes desse vencimento. Se você recebe no dia 5 e no dia 20. No meu caso, quando era série T, eu recebia no quinto dia útil e no dia 20. Porque no dia 20 era adiantamento e no quinto dia útil era salário. E a minha organização era basicamente, no começo do mês eu tenho o aluguel pra pagar. Então, com o meu salário eu pagava o aluguel. E no final do mês eu tinha cartão de crédito, outras coisas pra pagar o celular e tal. Então, era com essa grana do adiantamento que eu pagava essas contas do final do mês. E eu sempre me organizei assim. Tipo, eu tentei usar planos algumas vezes, mas meio que não rola pra mim muito, sabe? Então, as minhas contas gerais da vida é assim que eu faço. E só pra vocês terem uma ideia, no vídeo que eu falo sobre os gastos de morar sozinha, eu dou um pouco mais de ênfase nessas questões de entrada e saída e de contas fixas e contas variáveis. Então, vai lá se você tem interesse. Mas só pra vocês terem uma ideia, as minhas saídas fixas, por exemplo, são aluguel, cartão de crédito, as contas de água, luz, internet, essas coisas. E as minhas entradas fixas vêm de cliente, de YouTube e de publicidades lá no Instagram. Uma coisa que eu também faço pra me organizar financeiramente, pra conseguir também guardar dinheiro, que é uma coisa muito importante, ainda mais pra mim, que sou autônoma, que eu tenho colaboradores, no caso, o Caio, que me ajuda aqui no canal com a edição dos vídeos também, e que também trabalha comigo na Média Baiana. E que eu tenho que arcar com essa responsabilidade de, por exemplo, pagar ele todo mês, eu tenho que me organizar financeiramente dentro da minha empresa, que é a Média Baiana, que é a minha empresa de edição de vídeo design. Então, basicamente, o que eu faço é, eu tenho duas contas PF em dois bancos diferentes, e eu tenho uma conta PJ. Num dos bancos eu também tenho PF. Então, eu tenho duas PF e uma PJ. E como que eu divido isso aqui? Nas duas contas PF, uma delas eu basicamente uso pra fazer mercado e pra ter gastos do dia a dia. Então, sei lá, fui na loja e comprei esse caderno, entendeu? É com essa conta PF que normalmente eu passo lá o cartão na loja e compro. Tem algum motivo específico pra isso? Não. Normalmente é o cartão que eu tô mandando na bolsa e eu vou lá e passo. E na outra conta PF, que é normalmente onde eu pago boleto, pessoal e coisas do tipo. Então, gastos mais pessoais, se eu quero comprar uma blusa, alguma coisa do tipo, normalmente eu pago por essa outra conta PF. Também não tem um motivo específico. Sei lá, nessa outra conta PF eu não pago por TED, transferência, então eu faço por lá porque eu consigo transferir sem pagar taxa, coisas do tipo, sabe? Mas o que realmente importa é a conta PJ, que é a única que eu tenho. Que é a conta onde normalmente entram valores de cliente e de trabalhos e coisas do tipo, que é uma grana que eu tento não movimentar tanto, a não ser que seja um investimento um pouco mais alto ou alguma coisa pro meu trabalho. Então a ideia é que ela seja uma conta de reserva pra empresa, pra manutenção, pra pagamento de colaborador, equipamentos novos. Então quando eu preciso comprar uma casa de novo pra me armazenar vídeo, eu pago através do valor que tem nessa conta. Investimentos mais altos, como por exemplo, os móveis da minha cozinha, eu também fiz as transferências por aí. Então meio que eu me organizo dessa forma. Essa conta da empresa, ela fica sem muita movimentação, a não ser que realmente seja necessário. É claro que existe uma movimentação nessa conta, afinal de contas, como é dali que os clientes pagam, quanto mais é preciso transferir aquilo de repente pra minha pede, algum valor pra pagar alguma conta, coisas do tipo, porque é dali que eu venho o meu salário também. Mas o que eu quero dizer é que sempre que eu deixo um armazenamento ali, pode variar de mês a mês, porque tem meses que eu consigo guardar mais, tem meses que eu consigo guardar menos, e tudo bem, importante pra mim é guardar pelo menos uma quantia mínima que seja, pra ter ali um valor reserva pra armazenamento, pra pagamento de colaborador, enfim, coisas do tipo pra eu ter uma reserva pra empresa, caso eu precise fazer investimento, por exemplo, de um HD novo pro meu computador, ou enfim, a minha hand light queimou, preciso comprar uma outra hand light pra poder gravar vídeo, ou tenho um plano de trocar a câmera daqui a um ano, então eu quero comprar um equipamento novo, tô me preparando pra isso. Então normalmente eu faço isso. Mas isso é só um adendo a mais pra, no caso eu que tenho a minha empresa, caso você não tenha ali a necessidade de ter uma conta EPJ, não precisa, mas é normalmente o que eu faço por conta da minha necessidade. E em questão de reservas e investimentos, dinheiro pra guardar, eu acho que é um assunto um pouco delicado pra falar, porque o que eu vejo muito é um discurso de que, ai, guardar, faço uma reserva de tantos por cento de seu salário, todos os meses, pra no final do ano você ter tantas coisas, e eu até acho que é uma boa ideia, que é uma boa iniciativa, que é uma boa forma de você guardar dinheiro, mas eu também sei que não é todo mundo que pode fazer isso, sabe? Tipo, como é que você fala que uma pessoa ganha um salário mínimo e tem quase físico pra criar, pra guardar 20% todos os meses do salário, ou guardar 30%, ou investir 40%, tipo, eu não acho que é a realidade de todo mundo, então o que eu vejo como uma possibilidade, é que você analise dentro das suas possibilidades, do seu dinheiro mensal, do quanto você pode investir, e invista. Se você puder guardar 10 reais, vai guardando 10 reais, sabe? Nem que seja pra no final do mês, você comprar uma pizza que você goste, nem que seja no final do mês, pra você poder ir num show que você queira ir, nem que seja pra você fazer alguma coisa pro seu lazer, sabe? E o que eu faço é reservar e guardar essa questão da segurança da empresa, também pra eu poder ter uma segurança financeira, mas é um assunto que eu não sei muito bem como me aprofundar, justamente porque eu não quero vir aqui e falar uma coisa que eu faço, porque além de não ter regra pro que eu faço, porque varia, também é uma coisa que eu não conheço a realidade de todo mundo, mas é uma coisa que eu sei que dentro do mundo tem a mesma realidade, sabe? E eu não quero lacrar falando isso, tipo, não é lacrar, mas é que eu tenho medo mesmo, sabe? Tipo, medo de, sei lá, de falar besteira, de falar uma coisa que não é verdade pra todo mundo, enfim, sabe? Assim, eu não quero me comprometer com essa responsabilidade. Então, enfim, faça o que estiver dentro da sua realidade e é basicamente isso sobre investimentos, eu não tenho muito sobre como falar, porque eu também, ah, eu também não invisto ainda em nenhum tipo de bolsa de valores ou acho que eu sei que tal, eu não invisto porque eu entendo pouco sobre isso, mas tem uma consultora financeira maravilhosa que é a Renata, que super me ajuda, então eu estou aprendendo um pouco mais com ela, mas ainda não invisto, mas eu vou ficar a investir porque é uma coisa importante, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, eu não sei se ficou confuso, se estão postos, depois eu vou entender se não deu, mas eu espero que tenha ajudado, de certa forma, principalmente se você ainda não se organiza ou não sabe como se organizar, mas assim, e também não tem muita paciência, talvez, pra ficar fazendo mil planilhas, ou realmente não quer, mas quer se organizar pelo menos o básico por mês, então eu acho que talvez tenha ajudado, e eu espero que sim, porque eu realmente não sei se te ajudou, porque eu fiquei pensando, será que eu faço esse vídeo? Porque eu faço muita coisa, mas vocês querem ver, então eu fiz pra vocês, tá me entendendo? Se ficou mais alguma dúvida, não se esquece de comentar aqui embaixo, porque eu vou ler e responder, tá me entendendo? Deixa o seu like, não se esquece também de se inscrever no canal, se você é novo por aqui, porque tem muito conteúdo sobre a vida morando sozinha, principalmente se você estiver pensando em vir aqui pra São Paulo, que é top, porque eu moro aqui, e eu amo, e vocês também amam ver isso aqui, então continuaremos fazendo, porque somos perfeitos juntos, e é isso, um beijo se cuide, e até os próximos vídeos, tchau!